Vai E esse vai ser o episódio final, não sei, talvez, quem sabe um dia Nós todos iremos Quem sabe nós todos iremos morrer, matamune, com a alma do matamune Vê o que esse cara aí faz, matamune MATO MEMO Lembra da vara de pescar lendária do Alphonse 12 com esse nome cara Deus, vara lendária DE PESCAR Olha só que foda CRIB DELE BIT A HEAR SWORD É uma bosta do Amida na Maru, só que dá mais dano Ok Ah tá Então gente, eu tô no indie game, não vou me importar em levar hit aqui, né Porque só uma tela Ah, fechou Mas é isso aí, vamo ver Esse batamune dá mais dano mesmo Dá, dá 221 Ai céu Ai céu, essa capacidade que as pessoas tem de constatar o óbvio além de mim É, é incrível também Por quê? Eu cheguei num beco sem saída e um cara escreviu Beco sem saída, eu Caramba Caramba Não diga, Sherlock Puta que me pariu, velho NÃO 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 DO DO並 NÃO Eu acho que esse vai ser o último episódio Porque foda-se, porque eu quero E aí, o que você vai fazer? Você vai me bater? Eu tô fazendo uma ideia pra você Você ainda tá reclamando, deixa o saco, mano E aí, me instituíram a porra da regra Que ah não, episódio final tá tudo bem Pode passar do tempo, né É, pode, é uma regra não oficial Instituída por X e Y, né Por Gbirge Fala mesmo, foda-se, eu sou vacilão Por isso que eu te adoro, Rankino Sou uma arrombada Foi o Gbirge vacilão, começar a fazer os episódios de meia hora aí no final Aí eu e oi ficamos com inveja E começando a fazer Porque por que que eu posso Fazer três episódios de corte, enrolação, parte 1, 2 e 3 Igual a 12 em faz Se eu posso terminar tudo de uma vez Igual Gbirge Exato E se eu posso falar amizade Amizade Caralho, esses esqueletos são eternos, velho Ia só fazer um pé no saco Puta que pariu Meu gato, pois não Pois não Step, comecei sem querer Tá, tudo bem, eu falo Também não tô afim dessa música agora Ok, agora os necromanços assim Tão me tacando coisa de necromancia Não, não é necromancer É negromancer É, eu sei Ah, eles têm a máscara São pinwheels, cara Isso é o que? Pinwheels É, é um bichinho aqui do Dark Souls Descobre pra caralho Sim É Ah, pinwheel do Father Mask Sim Agora só faltam duas últimas máscaras, né E eu posso ser qualquer coisa Eu posso ser o pai, eu posso ser o filho Eu posso ser um traveco e virar e falar Não, eu sou a mãe Olha só que foda O Rio, eu sou a mãe do gigante Mãe dos Jaios Tudo bem Pare de tijolinhos Olha aí, o Matamune mata a parede de tijolinhos É o Matamune Olha só que foda Que foda, caralho Que foda, cara Cara, caralho, cara Cara, cara, cara Cara, caramba, cara Oh, xixi Cheguei tomando Não, não Cheguei com o pé esquerdo Cara, caramba, cara Cara, cara Eu posso fazer um paralelo? Lembra aqui no seu... Pode fazer até um colchete se quiser Valeu Ah, lembra no seu Let's Play de Dead Space No seu canal Que você tava falando Mochila de criança Por causa daqueles babias satânicos? Sim Então, eu estou tendo Bebês satânicos Esqueletos aqui Então, mochila de criança Underground Isso é mochila de criança Antes dele ser famoso Exato Bom, eu já ganhei a máscara do filho Agora eu sou o pai e o filho Olha só que foda Eu sou filho de mim mesmo Você é um incestuoso Filho da puta Exato Olha só que da hora Agora eu só preciso ser a mãe Aí eu me comi E dei a luz a mim mesmo Olha só que do caralho Eu odeio essa parte do jogo, gente Como vocês podem ver Eu odeio Dark Souls É, ou ele tá jogando Algo irrelevante Sacanagem? Não, é irrelevante mesmo, velho Dark Souls é uma bosta Isso tudo é uma bosta Fazendo paralelo ao cara Que todo mundo me compara Sério? Sério Puta que bosta, velho Antes era Kaimura Agora eu desci de nível Pra quem você desceu de nível? Pro lado full, cara Nossa, velho O pessoal sempre acha que você é parecido com alguém, né, cara? Você não pode ser você É, eu sou o Naruto Parecido com todo mundo Exato Aquela porra de Não, porque Se você usar uma arma com Divina Os esqueletos não revivem É, meu saco Eu tô usando a lança do Ornstein aqui E essas porras revivem ainda Bande pau no cu Eu estou querendo usar Save State nessa área Não, passei Não, o Save State é coisa de viadinho Que não sabe fazer o bagulho direito E que quer ficar repetindo mil vezes até ficar perfeitinho É, tipo eu E o DMF Que eu fazia isso Até que eu virei e falei Não, foda-se Eu é de virar homem de verdade Pô, homens de verdade não usam drogas Que é o Save State Que é uma droga, né Fazendo um paralelo aí a tóxico Fazendo um paralelo aí a vida de muita gente que assiste meu vídeo É Paralelo aí a vida de sismo Gearsu Que faz o Yoji emeter presença sexual Posso finalmente matar o Nito? Posso Eu tenho que perder metade da minha vida pra entrar na sala do Nito Aí todo mundo lhe fala Nossa, o Nito, olha só como ele é foda Cara Desculpa o Yoji A partir do momento você tem que perder metade da vida pra enfrentar ele É Por quê? Porque tem uma queda E você não tem como evitar a queda Você tem que usar essa queda pra entrar na sala dele Mas eu vi um vídeo do nego matando o Nito com uma daguinha, mano Aí eu respeito Mas assim, é O que eu acho meio É É que todo mundo vê e fala Não, olha como o Nito é foda Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Véio É só um esqueleto gigante Desculpa Mas Só O bicho é chato Gente, eu estou andando reto e matando bichos Esse é o princípio moral de Chavão King Esse é o princípio moral de quase todo jogo de plataforma Vá pra direita, mate coisas Se você não está gostando, sinto muito Nem eu Mas eu quero acabar esta porra quanto antes Pra ter meu próximo projeto Que eu já vou dizer aqui qual é, hein Vou dizer a sinopse Só espero eu passar Sair desse cilado aqui Pronto É uma cilada, sino Ih, agora vem um bo chato Ai, meu caralho Flamejante, velho Tá, é bom eu sair daqui Porque eu fiquei preso Eu morri Que legal Que legal Ai, ai Ah, que legal Já perdi mais da metade da vida Em dois segundos De boss fight Ai, caralho, velho Caralho, velho Eu estou na primeira bonfire Maluco Ok, vamos sair correndo Chega Chega de exploração Eu já sei o que tem aqui Eu já sei o que tem aqui Tem morte e muita dor Eu já sei o que tem aqui, tem morte e muita dor E pior que a fanbase não ajuda E pior que a fanbase não ajuda Aquela coisa, jogos que poderiam ser legais se a fanbase não fosse uma grande filha da puta, né Exato Mano, o Yoi é muito bicha, na moral Yoi? Ah, o Yoh Grande Yoh E o Yoh E o Sarakura É Eu até lembrava do nome dele, mas assim Sei lá, Shaman King é bem aquela coisa que você passa de uma determinada idade e você vê e fala É, ok, porque eu assisti a isso mesmo? Né Como assim? Não era pra eu ter levado o hit? Que escrota Coisas roubadas acontecem Ah, caralho de jogo, na moral, mano Ah, essa parede me dar insta-kill Ah, velho, eu estava parado Caralho, cadê a segunda bonfire? Ah, achei Eee, hora de torrar a humanidade Torre Humanity Torre Humanity Ah, velho, na moral, vocês viram isso, gente Ele cancelou um golpe que gasta todo o furo-cucu Ah, que divertido, eu vou morrer Gente, alguém injusto pra caralho Vou fazer um pequeno corte e já volto Finalmente Finalmente Aee Eu perdi um bichinho de satanás Uff Enfim, ele morre, a gente ganha uma dele Spirit of Fire Tem aquela coisa, né, spoiler, ele morre Ah, spoiler, ele morre Vamos testar o Spirit of Fire para ver o que ele faz Faz alguma coisa divertida Faz alguma coisa divertida? Não sei Eu juro que eu li Spirit of Fire E é o que? Spirit of? Não, eu li Spirit of Fall Last damage as múmia Ah Ah Eu vou testar o Spirit of Fire Não usei Esquerrada Tá, eu viro uma múmia E saio andando Que habilidade útil E dispara Fica Tire Pra É Vai E Pelo Nossa Qual é Que habilidade útil Tá, cadê o Spirit of Fire? Mais Spin Wheels Ah, Spirit of Fire Spirit of Fire Mano do céu Você recupera a vida quando você mata o inimigo Uh, isso é muito bom Comece a usar já Pronto, arrumei minha coisinha Na verdade eu vou usar só o Matamune, foda-se o Amidamaru Vou tirar o Amidamaru e colocar o Matamune aqui Por que eu só uso o Amidamaru pro golpe fudido? É, então... Matamune dá o golpe mais rápido? Não, dá o golpe mais dano Não, sim, mas isso eu lembrava Eu queria saber se ele dava um golpe mais rápido e com mais dano Não sei se porra... Deve estar passando aqui e matando o Amidamaru Você vai ficar com o Khori... Não, o Khori não Não, o Khori não Pode fazer merda Vai logo matar o Nito Tem dinheiro ali eu preciso de dinheiro Então eu vou lá Senão eu não ia Oh, é, matei três Legal Porque eu coloquei um bagulho que aumenta a recuperação do meu Furo Cucu mais três, mano Isso é muito bom Isso é muito, muito bom E aí, agora Eu tenho Life Steel Aí, porra Não é igual o Lucian que tem Wife Steel, mas alguma coisa A do Thresh, que é do Thresh que tem Wife Steel Trash é foda, cara Calma, mana Pode se foder Ok É ok É realmente assim, a gente chega a uns pontos que é O Nito tá assim, por exemplo Dá umas porradas Sai de perto, deixa ele chegar, cura Dá umas porradas, recupera a estamina E aí, eu sou burro Por quê? Porque eu caí no bagulho Ah, acontece É tipo Dark Souls, sempre terá um penhasco que você cairá, cara Tapou Ok, Nito Ok, Nito, você não foi muito esperto Já volto Voltei, aí E o Nito acabou de morrer também Pra quem estiver interessado Eu acho que ninguém, mas tudo bem Não, eu tô interessada Ele morreu Morreu Então eu tô interessada Sim, Ativement Unlocked, Defeat Gravelord Nossa, que grande merda Mas você já não ganhou a Máscara do Pai? Já Mas é que tá, eu tenho que pegar a alma do Nito pra oferecer pra bacia das almas E aí virar o rei das almas Uau É Tão muito câncer Exato, é tão divertido Bom, pelo menos dá pra colocar meu Divini Blackbowl mais 9 Legal Legal Agora só falta colocar ele mais 10 Nossa, que coisa gatita Eu estou cagando baldes de merda para essa fase E eu quero logo acabar Ah, calma Deixa eu ver Acho que eu vou enfrentar os Four Kings agora Lá de New London Vixe, rapaz Treta, hein? É Não, legal é que eu ainda nem terminei Dark Souls Eu já sei tudo que acontece nessa porra dessa história Porque é o único jeito de você jogar Dark Souls Assim Você sabe de tudo antes que aconteça Exato, é uma merda, é isso, cara Esse jogo está de brincanagem com a minha cara O que ele fez dessa vez? Nada Eu quase caí num ciclo infinito de zoeira Esse não parece muito bom O ciclo infinito ou a zoeira? Os dois Como esse último episódio vai ser longo as fuck Eu quero tornar isso menos doloroso para a minha pessoa Mas não está dando Isso está doendo A dor Ela dói Holy fucking shit, jura? Desculpa É que eu sempre preciso fazer essa piada, cara Parede de tijoleios Gigante Ok, tem o Megazord Você pode começar a falar Gugu para Rangers agora? Oh shit, ele dá mais dano do que ele deveria Ih Ah, tá Não, é pra lá que eu tenho aqui mesmo, então Deixa eu ver Ele dá 70 de dano Caralho, você tem só 200 de vida, velho Morri Porra Ah, já volto Ah, matei essa porra Usando tática ninjas Para desear do laser dele E não foi difícil, eu só fui burro da última vez Mas a mecânica dessa porra não é travada A ponto de fazer pensar que a culpa é sempre sua Sim Ah Ah, tá, entendi É que o The Dolphin também tinha isso, saca Às vezes você tentava fazer uma ação lá E aí você não conseguia Por quê? Não é porque a culpa era sua É porque a mecânica às vezes te travava Mesmo Você pensaria, vou conseguir Não Tinha que fazer exatamente Num lugar específico Senão não rolava E ia morrer Não é porque a gente não conseguia Eu não sei Nossa, que lugar bonito Deve ser por aqui Oim caiu no penhasco Ai Deus, tem mais Ainda bem que aqui é o final Tá, vamos nos empantuar de hot dogs Obrigado Ok Acabou os hot dogs Aqui já é o final do jogo Eee Humans are disgusting and vile They destroy nature Foda-se Ah, esses ambientalistas de palha É sempre assim Sempre tem que ter uma moral, né, cara Sim Essas porra desses jogos Ah não, porque a culpa é sua Porque você destruiu a natureza Ok, vamos analisar tudo o conjunto E ver se eu tinha realmente uma escolha Esse boss também é muito justo, gente Os golpes dele, eles ultrapassam a parede Os meus não Acabei de matar uma árvore São monstros A árvore que ia me comer Eu sou monstros, não importa Mas eu não queria ser comido por uma árvore Você é monstros, não interessa Tudo bem Eu posso viver com isso Só que ele fica instouloca, né Acho que sim Ah, esse boss é aquele que eu disse Ah 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 Ahhhh... O que que você ainda... Eu matei você! Tinha um Black Knight aqui que eu tinha matado, ele voltou. Não é possível. A única conclusão lógica, eu não matei, mas eu lembro de ter matado esse cara. Então minha memória tá indo pro inferno. Pronto, eu não matei esse cara. Tá, ele rouba todas as minhas armas e eu fico só com a Midamaru. Aí ele fica invencível. Eu tenho só a Midamaru, não tenho mais nada e... Tá, e o que você faz agora? Agora eu desvio dos locos dele igual uma bicha. Até acabar? Até acabar. Ah, tá. Ah, que bom pô, mas não é pra você se apaixonar, cara. Não, eu tenho que matar ele. Mas ele não tá invencível? Não, tá semi-invencível. Ah, tá. Qual a única fraqueza dele? Porrada. Ah. Parece bom. Não. Eu estou lutando com ele no espaço. Ah. 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 Ah, vai bater o tempo todo. E ai você mata as coisas pra te bater o tempo todo? Ele tem um golpe igual ao meu da Midamara. Porque não basta apenas... É deixar o cara quase invencível, né? Eu ainda tenho que copiar os movimentos do jogador pra ele sentir que ele não tem uma chance. E ai Midamara, seja a ultima vez na sua vida, carrega-se pro cu. Fala um hit só. Uau, que ataque imprevisível, morre. Matei. Ae, chefe final? Chefe final. Ae, fim de jogo porra! Acabou esta caralha! Parabéns, Tranquino! Esses são os créditos. Essa espada é longa as fuck. Espada? Sim. Tá. Fim de Chavão King! Masters of Pinto. O próximo episódio, quem adivinhar vai ganhar um abraço, hein? Leonardo é um agente da Polícia Federal e ele está atrás de Shirley para levar a Shirley de volta para a Dilma. Quem sequestrou a Shirley foi o Washington. Então, esse é o próximo projeto. Quem descobrir ganha um abraço. Olha os status. Obliterations. Eu matei 1.574 bichos. Furo cucu usado. 20.000 furo cucu. Caraca! 11.000 steps. Eu dei 9.706 passos. Spirit, 65. Tempo. 3 horas. 47. E meu pau de óculos. Pergunta. Por que o jogo conta essas coisas? I have no freaking idea. É para speedrunners que usam save state. É isso aí. Acabou. Beijo no cu da sua mãe, aquela gorda lazarenta. E até o próximo projeto. Onde o Leonardo tem que salvar a Shirley das mãos do malvado Washington. Então. Ahhhh.